A CIDADE NO BRASIL 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 E é por isso que esse roll vai ficar um pouquinho difícil pra quem tá começando Mas com algum treino e dedicação você pega ele fácil aí e você vai conseguir adaptar ele nos acordes, tá? Precisa destravar, virar uma chavinha aí na cabeça pra ele funcionar direito Então a gente vai começar aqui com o indicador na corda 3 E aí o indicador ele vai ficar sempre tocando a corda 3 e a corda 4 Então já é uma grande mudança aí, geralmente a gente vê o indicador só tocando a corda 2 ali de vez em quando subindo pra 3 e aqui ele vai subir pra 3 e pra 4 Então por isso que você precisa treinar bastante aí, adaptar bem, se acostumar bem com o roll antes de começar realmente a sair tocando com a música, tá? E aqui o que vai acontecer é algo muito parecido com uma outra técnica de banjo chamada Claw Hammer O roll do Claw Hammer a gente faz geralmente o Doom Diddy, que seria o E eu vou tá imitando isso só que usando aí as finger peaks e a gente vai tá fazendo, construindo o roll com essa mesma ideia Então a gente vai dar a nota Só que a gente vai tá tocando aqui com as finger peaks o tempo inteiro, então Então E vai direto, tá? Então a ideia básica da música é essa. O que eu vou começar a fazer agora é aprimorar essa ideia colocando leaks e mudando um pouco os rolls. Só usando esse roll e os acordes que eu expliquei ali no começo da aula, você já consegue tocar a música inteira, porque ela usa sempre a mesma progressão de acordes, tá? Inclusive no refrão. Mas a minha ideia aqui é banjoificar essa música, ou seja, trazer leaks clássicos de banjo e rolls clássicos de banjo pra dentro dela pra dar mais cara de banjo pra ela, tá? Então a partir de agora eu vou explicar pra vocês como mudar a primeira parte adicionando leaks e como fazer a parte do refrão fazendo a melodia dentro dos rolls e colocando leaks também. E nessa parte da aula tem várias ideias legais, então eu vou estar disponibilizando aí a tablatura e o restante dessa aula passo a passo pra todos os meus apoiadores lá no Apoia-se. Se você não é apoiador aí, essa é a sua oportunidade de se tornar um apoiador e tá ajudando a gente aqui a manter esse canal e trazer aulas novas toda semana. E como vocês sabem, todo o material completo fica disponível também pros meus alunos no curso de banjo 5 cordas, tá? Nesse curso eu te ensino aí como tocar o banjo do zero. Inclusive essa aula tem uma versão maior dela, tá? Onde eu explico com mais detalhes, passo toda a tablatura certinha. E essa é a versão que fica disponível aí pros meus apoiadores e alunos do curso. Então se você quiser aí, pode se tornar um apoiador ou um aluno e ter acesso a essa aula completa. É isso aí galera, mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Mais uma vez, um feliz dia das crianças pra vocês, pra todas as crianças e pra todas as crianças que existem dentro da gente até hoje em dia. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido um pouco mais sobre o banjo de 5 cordas, tá? Já se inscreve aí embaixo, deixa seu joinha, comenta, compartilha com a galera que isso ajuda muito a gente aqui, tá? A gente se vê na próxima! Valeu! A gente se vê na próxima!